Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais uma dica aqui do canal Eu quero que vocês entendam que essa dica vai ser ela bem rápida Uma forma de eu estar postando vídeos interessantes, bom para vocês E vai ser muito útil Galera, no Windows 11 o menu está centralizado Mas eu posso alinhar a esquerda como padrão Todo mundo está acostumado, como menu iniciar Configurações, procurem personalização Depois disso vocês podem procurar aqui Vamos baixar, barra de tarefas Em barra de tarefas vocês vão ter aqui algumas opções Entre elas comportamento da barra de tarefas Alinhamento da barra de tarefas ao centro ou à esquerda Aproveitem para explorar também selos de aplicativos Piscando, mostrar piscando em barra de tarefas Segundos no relógio, caso de interesse para vocês Compartilhamento de janela Se vocês quiserem também trabalhar aqui Os itens da barra de tarefas como o widgets O itens da barra de tarefas, o copilot E pesquisar, olha aqui Caixa de pesquisa, somente ícone de pesquisa Caixa e ícone Tem bastante coisa legal para vocês verem E fica a critério de vocês aí Habilitar ou desabilitar o teclado virtual Espero que vocês tenham gostado dessa dica E até a próxima E até a próxima